Esse evento, na opinião do governo brasileiro, é de suma importância, eis que é uma grande oportunidade para a troca de informações entre os estados, entre os países, e que essas ideias, esses conceitos possam, então, serem aproveitados por cada estado no sentido de melhorar os seus temas prisionais. Me parece que essa iniciativa do Peru é muito importante e deve ser concluída com êxito amanhã, eis que essa visita à humanidade prisional pode, sim, nos trazer informações das questões físicas e práticas do sistema prisional peruano e que possa, sim, influenciar o sistema prisional brasileiro.